Um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, sem dúvida, é o cérebro. Sim, o cérebro consome cerca de 25% do oxigênio que você respira no seu dia a dia. Mas não somente o oxigênio, a gente depende também dos nutrientes que vão nutrir o cérebro para que ele funcione de uma maneira adequada. Sabendo que todo o nosso sistema nervoso está no nosso cérebro, principalmente os neurotransmissores que são muito importantes para a transmissão dos sinais elétricos para o nosso sistema nervoso, ou seja, para os nossos nervos. Nós temos células neuronais, nós temos neurônios que começam no cérebro e vão até a ponta do dedo do teu pé. É aqueles nervos que a gente precisa para a gente executar os movimentos. Hoje eu quero falar sobre a oxigenação cerebral. Como a gente precisa de uma boa oxigenação no cérebro, é muito importante que os nossos vasos sanguíneos e também as nossas hemácias hemoglobinas estejam bacaninha, funcionando tudo na perfeita ordem. Porque afinal de contas, são as células vermelhas do nosso sangue que levam oxigênio para as nossas células, inclusive os nossos neurônios. E a oxigenação sendo tão importante para o nosso cérebro, muitas pessoas têm, digamos que, uma dificuldade em oxigenar o cérebro. A circulação sanguínea no cérebro é muito importante. E os vasos sanguíneos devem também estar intactos. Eu vou te apresentar hoje três procedimentos que você pode usar para você melhorar a oxigenação no teu cérebro. Para você melhorar a questão vascular do teu cérebro. Lembre que o coração também está envolvido nesse processo. Mas vamos lá. Esses três procedimentos, na verdade, são terapêuticos. Um deles é a vitamina E, o outro é o ômega 3 e o outro é uma planta medicinal chamado ginkgo biloba. Existem alguns componentes fitoquímicos no ginkgo biloba que fazem com que você melhore também a oxigenação do teu cérebro quando você usa essa suplementação. Então vamos lá. A vitamina E é um antioxidante muito potente. Lembra que estamos falando de circulação e de vasos sanguíneos. Então um antioxidante atuando no teu cérebro é uma das melhores coisas que você pode fazer. O segundo deles é o ômega 3. O ômega 3, por várias pesquisas, já se demonstrou que ele é um anti-inflamatório muito potente. Além disso, o teu cérebro é formado por 70% de gordura. E a maior parte da gordura do cérebro é um ácido graxo poliinsaturado chamado DHA, tá bom? Que está presente no ômega 3. Então é muito importante você usar um ômega 3 de qualidade, até porque a nossa ingestão de ômega 3 no dia a dia está muito baixo. O ômega 6 está contrapondo, está sobrepondo o ômega 3 em muitos quesitos. Ou seja, nós deveríamos ter mais ou menos aí uma proporção de 3 gramas de ômega 6 para 1 de ômega 3. E nós estamos muito longe, mas muito longe disso. É estimado aí que a ingestão de ômega 3 em relação ao ômega 6 seja de 1 para 20 ou até mesmo 1 para 30, dependendo do que você come. Ou seja, estamos ingerindo muito pouco ômega 3 e um exagero de ômega 6. E na maioria das vezes esse ômega 6 está oxidado. Então ômega 3 é muito importante. O ginkgo biloba é uma planta medicinal que inclusive já foi reconhecida aí pelos órgãos competentes. E hoje você encontra nas drogarias produtos à base de ginkgo biloba. Ou seja, é um fitoterápico que está sendo também vendido na farmácia e que muitos médicos prescrevem para os seus pacientes. Que inclusive melhora a cognição, melhora a memória e melhora também a circulação sanguínea no cérebro, favorecendo assim, é claro, uma melhor performance dos neurônios. Se os neurônios, se o nosso cérebro começar a dar problema, a gente vai ter problema provavelmente em todo o nosso corpo. E falando em vitamina E, em ômega 3 e também em ginkgo biloba, você pode fazer a suplementação com todos eles. Você pode pesquisar um pouco mais sobre o que eu acabei de falar para você, para você colher informações mais robustas devido aqui ao tempo escasso do nosso vídeo. Mas se esse for o caso e você quiser fazer a suplementação com esses três que eu acabei de dizer, é muito simples. Você pode acessar a loja ladir.com.br e fazer o pedido dos seus suplementos. Ômega 3 de qualidade, vitamina E de qualidade e também o ginkgo biloba. A ladir.com.br você pode comprar diretamente pelo site ou você pode acessar o telefone que está aqui, que é o WhatsApp, e fazer o seu pedido na Farmene, farmácia de manipulação do meu amigo Kiko do Bem, que está lá em Piracicaba, São Paulo. A loja ladir.com.br. A Farmene está com você para fazer uma melhor suplementação para a sua vida, para você ter uma melhor qualidade na sua saúde. Essas duas empresas pertencem ao Kiko do Bem e estão fornecendo a você matéria-prima de primeira qualidade. São matérias-primas importadas da Alemanha e também dos Estados Unidos para garantir uma qualidade excelente para a suplementação que você está levando para a sua casa. Agora, existe uma questão muito importante que você deve observar. O ginkgo biloba não pode ser usado por todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que estão usando medicamentos para controlar a pressão arterial e também para controlar a viscosidade do sangue. Deve-se ter cautela e perguntar aí para o seu profissional de saúde como é que você vai utilizar o ginkgo biloba, que há uma interação medicamentosa entre o ginkgo biloba e esses que eu acabei de falar para você. A vitamina E e também o ômega 3 está presente em alguns alimentos, mas a alimentação que a gente tem no dia a dia não consegue fornecer para você uma quantidade adequada dessas duas vitaminas, na verdade da vitamina E, do ácido graxo ômega 3 que satisfaça as necessidades do teu corpo, principalmente do teu cérebro. Então se você pensa em suplementar, lojaladir.com.br e Farmene, farmácia de manipulação, você pode inclusive aviar a sua receita lá na Farmene. É só você acessar os telefones, que também é o WhatsApp, e falar lá com o pessoal do atendimento da Farmene, que com certeza isso vai chegar rapidinho para você aí no conforto do seu lar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho